Hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor Adam de Naruto para Minecraft Bora lá começar isso daqui Primeiramente tem esse menu que você consegue se criar Sendo criança, jovem ou adulto Eu vou me criar como jovem Você também consegue escolher sua cor de pele E também a cor dos seus olhos Você consegue fazer também o seu cabelo E esse aqui é meu favorito E também escolher a cor do cabelo Vou escolher azul E agora na update dessa Adam você pode também escolher a sua aldeia Sem dúvida da folha, areia, pedra, névoa, nuvem e só Vou escolher a vila da folha E aqui tem a seleção de clãs Sendo o Uchiha Que tem algumas estatísticas aqui Como dano, vida, chakra, etc O Zumaki E o Ryuga Que na minha opinião é o mais roubado Também tem Senju Shinoiki Kazekage E só Eu vou escolher o Uchiha Pronto, e sou criado aqui como um Sharingan em a roupinha de Uchiha Essas coisas são muito importantes Porque te ensina sobre a Adam Então cada vez que você for clicando ali Te ensina a upar Ou seja, você upa com TP Quanto mais TP você conseguir Você vai upando o seu modo E esse TP você consegue ir derrotando alguns personagens Tipo, vou derrotar aqui E vou ganhando um TP ali Que vai aumentando Aí você vai comprando modos novos Essa Adam é bem legal Até porque tem uma loja Que te vende várias coisas Sendo eles alguns boosts de chakra Que vai te ajudar na sua jornada As ferramentas Que aparece a Tentem Vendendo pra vocês Umas ferramentas ninja Esse tiozinho vende comida Isso também é bem legal E outro Tentem vende roupas Sim, você consegue comprar várias roupas aqui da Adam Essa Adam também tem o modo história Que é bem legal Fazendo o modo história Você vai ganhando várias coisinhas A primeira missão do modo história Você tem que pegar o pegamento de jutsu Que nem o Naruto fez no Naruto clássico Aí ele fica aqui na sala do Hokage Eu também tenho que derrotar esses ninja aqui Porque senão eles me atrapalham E agora eu vou ter que lutar contra o Iruka Que na real não é o Iruka É o Mizuki Pronto, derrotei o Mizuki Agora eu falo com o Iruka E vai dar a missão completa Só de ter terminado aquela missão Já consegui dois jutsus novos Sendo ele O Clones das Sombras Que eu ainda não consigo fazer Só fazendo outra missão E eu também ganhei o jutsu sexo Sim galera Olha que bonito Que da hora Cara Mano, isso aqui é muito incrível Mas essa Adam é bem legal E eu vou mostrar alguma coisa pra vocês Aqui no criativo Na minha opinião Essa é a Adam mais bonita de Naruto Até porque Olha os modos disso daqui Todos os Susanas dessa Adam É muito lindos Tipo, muito lindos mesmo E é muito massa de você jogar E ver o quão bonita é essa Adam Tem asas de papel O dragão de madeira E até mesmo o modo da Kurama Olha isso Que lindo Cada clã tem os seus modos E seus privilégios aqui na Adam Mas se liga nessa Kurama Olha que coisa linda Rapaziada Assim, mano Ela é muito grande Muito bonita, cara Tipo, é de verdade Disparada é a melhor Adam de Naruto Não tem como Ela é muito insana de bonita, cara E agora eu vou ensinar aqui pra vocês Como pegar a Kurama aqui na Adam Depois que você virar um Genin Você tem que vir aqui juntos E escolher o seu elemento Como eu sou o T-Hiro Eu vou pegar o elemento Fogo E aqui eu posso estar comprando O meu Jutsu de Fogo Mas o que importa É você pegar o Outros E comprar o Jutsu de Selamento Segurando na tela Ou clicando com o botão direito Você vai evoluindo O seu Jutsu de Selamento Aí se ele estiver rankear Você precisa derrotar algum Jinchuriki Como eu quero pegar a Kurama Eu tenho que derrotar o Naruto Eu derroto o Naruto Clico quando ele estiver no chão assim E espero 5 minutos Porque a Kurama vai nascer Agora é só ficar aqui esperando a Kurama nascer Que eu vou ensinar como pegar E virar Jinchuriki da Kurama Falta 1 minuto pra Kurama nascer Então vai ser só esperar ela E se essa daqui não atrapalhar, né? Até porque essa aqui tá atrapalhando um pouco Olha isso Mas já já essa Kurama aqui vai nascer Ela começa a lutar com ela Aí vocês vão ver como pega a Biju Vamos, Kuraminha Nasce, Kurama Nasce Aí, nasceu, nasceu, nasceu Tá, eu tenho que derrotar ela Aqui a sombra dela Derrotei E agora eu me tornei o Jinchuriki da Kurama Pra usar o modo da Kurama Eu tenho que gastar todo o meu chakra Aí, ó Pronto, tô gastando o meu chakra E vocês podem ver, ó Que agora a cauda da Kurama vai começar a subir Aí, ó Minha Kurama tá começando a evoluir, galera Olha isso Que insano, cara Pronto Vou tentar evoluir minha Kurama Aqui usando o meu TP E agora eu ganhei esse item Chamado Iniciar confronto com a Kurama Desse jeito Eu inicio uma batalha com a Kurama E se eu derrotar ela Eu tenho controle sobre a Kurama Pronto E agora é só eu ir ficando mais forte E evoluindo a minha moda da Kurama É assim que você vira Jinchuriki dela O legal é que essa Adam é muito bonita Que nem Olha aqui o Shukaku Que lindo E também tem o Matatabi Atualmente só tem essas três bijus Matatabi Shukaku E Kurama E essa Adam é muito daora Porque ela é muito bonita Tipo, muito bonita mesmo E por isso que ela é uma das melhores Adams De Naruto para Minecraft Bom, rapaziada O legal é que essa Adam aqui é bem completa e divertida Você pode jogar com vários amigos seus Que nem ali atrás Seus bichos brigando Mas não liga Tem como você fazer um modo história Ela é bonita Tem como você fazer muita coisa Aprender Jutsu, etc Mano, que nem agora Eu vou aprender um Rasengan só para mostrar para vocês Ó Eu vim aqui Loja Jutsus E eu vou vir aqui em outros E comprar o Rasengan Galera O Rasengan é muito insano De da hora Se liga galera Acabei de aprender aqui o Rasengan E eu vou pegar ele aqui para vocês Se liga Rasengan está aqui na minha mão E eu faço o Rasengan mano Tipo, ele faz um estrago muito louco Se liga ó Rasengan Toma Cara, o Rasengan é muito forte Mas antes que vocês falem alguma coisa E etc Bom Eu vou estar ensinando vocês A como baixar agora Para computador E para celular Sim, para os dois Então assiste o vídeo até o final E agora vem um tutorial Te ensinando vocês A como baixar e jogar isso daqui Então, bora lá Agora eu vou mostrar para vocês Como instalar Adam Você tem que vir aqui no Youtube E achar o canal do criador Que no caso dessa daqui É o Perkin Aí você vai aqui e entra no vídeo Que tem o download da Adam E normalmente tem aqui na descrição No comentário fixado Eu vou estar deixando o meu aqui No comentário fixado Para ajudar vocês Você clica primeiro na Behavior Coloca em não Fecha essa página E clica em não de novo Até abrir aqui Pronto Você coloca não sou um robô E pula o capixá Você abre outra página Você fecha Até você entrar aqui Mais ou menos Aí você vai ter que esperar alguns segundos Passou o tempo Você clica em obter link Às vezes pode abrir outra página Mas você fica fechando Que aí até você conseguir obter o link Pronto consegui o link Agora é só fazer a mesma coisa com a ressource É um processo um pouco chato Mas fácil também ao mesmo tempo Agora eu baixo a Adam Tanto a Behavior Quanto a ressource E eu inicio ela É só clicar duas vezes Que meu Minecraft vai abrir Direto instalando a Adam Aí como você pode estar vendo Já foi sucedida uma das partes Só que tem que baixar as duas Não é só uma Você tem que baixar as duas partes Pronto Baixou as duas partes Agora é bem fácil Mas vocês tem que prestar atenção Você vai em jogar Criar novo mundo Aí você desce aqui pra experimentos E ativa todas as opções Não pode faltar nenhuma Você tem que ativar todas Você vem em pacote de comportamento E procura a Adam Que você baixou Que no caso é a Naruto 5D Que tá aqui Você vem em pacote de recursos Também tem que colocar a Naruto 5D Pronto E vocês tem que ativar essa primeira opção Essa primeira opção Você tem que ativar também Você vem em dicas Ativa os cheats Porque tem que ter os cheats ativados E ativa o Minecraft Education Porque as Adam Só funciona com o Minecraft Education Agora é só criar o mundo Que a Adam vai estar Dentro do seu mundo funcionando Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Que ela funciona Beleza? Bom, eu não vou cortar Pra as pessoas não ficarem falando Que eu tô fazendo vídeo fake Etc Eu só vou dar uma aceleradinha Na edição Na real Eu acho que nem vai ser necessário Até porque o meu mundo Já tá abrindo É, o mundo já tá abrindo E ele vai abrir com a Adam Aí carregando recursos Pronto O meu mundo abriu E já tá com a Adam funcionando Como você tá vendo aqui Eu tô com o sistema inteiro Da Naruto 5D Na parte de criação E etc E se eu clicar aqui no criativo Eu vou conseguir ver Todos os itens Como você pode estar vendo A minha Adam já tá ativada E funcionando aqui no mundo É É bem fácil fazer esse sistema De instalação de Adam Assim que você aprender A fazer uma Adam Você aprende A baixar todas Isso daqui também serve pra celular Serve tanto pra computador Quanto pra celular Então bom Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se eu ajudei Clica no botão de gostei Se você quer mais vídeos de Adam Comenta aí E inscreve-se aí no canal Que a gente tá quase chegando A 100 mil inscritos Então bom Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até agora Valeu Falou E até o próximo vídeo É nóis E é nóis E é nóis E é nóis